Fala pessoal, meu nome é Kennedy Neves e hoje eu vim trazer um tema aqui pra vocês Tem sido dúvida de muita gente e que tem prejudicado muitos violonistas e guitarristas a ter uma performance de palco estável, porque às vezes o instrumento acaba desafinando e isso acaba desestabilizando a pessoa Então o tema da aula de hoje é Como manter o seu violão afinado com eficácia A primeira dica que eu gostaria de dar é Quanto menos voltas você der nessa região que você passa a corda mais facilmente o seu violão vai pegar a tensão necessária pra que ela adquira uma afinação precisa Ou seja, você passa a corda aqui dentro, puxa ela, deixa que ela sobe bastante e enrola a tarrache de modo que ela dê no máximo 3 voltas nessa parte do violão Então, primeiro toque, quanto menos voltas você der aqui, menos assim Não adianta você dar só uma volta também, porque aí o violão não vai segurar a afinação Mas se você der 3 voltas, eu acho que é o ideal e o necessário Você vai conseguir fazer com que o seu instrumento não perca a afinação Você acaba de afinar, você toca uma música, passa 2 minutos, o violão já está desafinado Então isso aí é uma dica muito importante que eu acho que vai facilitar aí pra muita gente Segunda dica que eu gostaria de dar é Quando você for afinar uma corda, sempre que você for manusear a tarracha Seja pra apertar ou pra afrouxar a corda, dependendo de como que tá a relação de afinação entre as cordas O conselho que eu dou é A cada vez que você manuseia a tarracha, você puxa as cordas do seu instrumento De forma que você estique elas e aos poucos ela vai chegando na tensão ideal Porque a corda muitas vezes ela desafina, por quê? Porque uma corda está mais baixa em relação a outra, está mais grave E aí você vai, sobe a afinação, o que acontece? A corda estica, mas a tendência dela natural é voltar para o estado que está Ou seja, ela volta para a afinação um pouco mais baixa Então pra você sempre esticar a corda e fazer com que a afinação sempre chegue o mais rápido possível O mais eficaz possível O que eu aconselho é Puxe a corda a cada vez que você for manusear a tarracha Vou dar um exemplo Com apenas poucos movimentos Cheguei a corda na afinação E pouco provavelmente ela vai desafinar Então, segunda dica Sempre que mexer nas tarrachas Puxe a corda para que aos poucos ela vai pegando a tensão necessária Para que a sua afinação fique estabilizada Muito obrigado E espero aí vê-los no meu canal do YouTube Kennedy Neves Inscrevam na minha página www.facebook.com Barra Kennedy Neves Guitar Até uma próxima Obrigado 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 Obrigado